Se você perdeu a oportunidade de comprar o seu apartamento de três dormitórios no Portal do Parque 1, você tem a chance agora de comprar no Portal do Parque 2. Inclusive, olha, com facilidade de acesso, você pode vir pela Anhanguela, pela Castelo Branco, você está muito próximo à Ponte da Vila dos Remédios, ao lado do Parque Municipal da Vila dos Remédios e com acesso pela Marginal Pinheiros, pela Marginal Tietê, tudo com facilidade para você. Porque supermercados aqui nas proximidades tem, tem shoppings, escolas, enfim, toda a infraestrutura que a região da Vila dos Remédios vai oferecer. Este apartamento são de três dormitórios, tem a sala para dois ambientes e uma vaga de garagem. O lazer é completo, tem piscina, tem playground, tem quadra esportiva, tem churrasqueira e o preço total, você não vai acreditar, imagine, são apartamentos de três dormitórios. O preço total a partir de R$ 63.400,00, totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal, com todas as garantias que a Caixa oferece para você, garantia de entrega, escritura no ato da compra. Você pode e deve, como eu costumo dizer, utilizar o seu fundo de garantia e a renda familiar é de R$ 2.900,00. Então, somando aí a renda da família toda, dá sim para você entrar nesse apartamento de três dormitórios. Depois, rapidinho, fica pronto, né? Então, por que você vai perder essa oportunidade? Já perdeu o Portal do Parque 1? Não vai perder essa oportunidade do Portal do Parque 2. Te esperam aqui todos os dias, das 9 da manhã até as 7 da noite. E o endereço é Rô Domingos de Braga, número 200, na Vila dos Remédios. O telefone é 3621-5566, Portal do Parque 2. Quem sabe essa não é a sua grande oportunidade.